A tarde foi adquirida por um outro senhor, o senhor João Buscato, né? Que até eu acho que cita ali no livro. E nós trabalhamos realmente com muita dificuldade, tentando fazer alguma coisa. 18 horas em média por dia, até apagar a luz do conjunto, que isso todo mundo sabe que naquele tempo a luz apagava. Nem íamos para casa almoçar ou fazer nossas refeições, porque nós fazíamos na própria marxinaria. Trabalhando. A noite voltávamos, depois que apagava a luz, tomávamos um copo de leite no bar do seu ídolo e íamos dormir. Por quanto tempo vocês desenvolveram essa atividade, professor? Eu acredito que, olha, ali naquele prédio, ficamos até 1966. Em 1967 já houve uma proposta de venda, aliás de compra para nós, né? Do maquinaia do senhor José Eblen. Que era uma marxinaria praticamente nova, mas sem trabalho, porque ele estava se dedicando mais à parte de beneficiamento. Perfeito. E nesse momento é o que aconteceu, o maior reviravoz na minha vida, sabe? Chegou o momento de optar e de mudar de profissão também. Exato. Nós temos uma fotografia aqui, senhor Gelson, que é essa fotografia que foi logo, tão logo que o senhor iniciou a atividade como professor. O que é que, de que forma que, foi uma opção, foi algum pedido? Como é que foi essa sua mudança de marceneiro para professor? Eu corri o ano de 1955, eu não sei, mês de outubro, novembro, perto do fim do ano. Numa conversa informal de fim de semana, eu acabei dizendo para o professor Nestor Gestrup que eu tinha o segundo grau completo. Ela regalou os olhos, nossa, e nós precisando tanto de professor aí. Bom, naquele tempo, quem tinha o segundo grau era rei, né? Era uma raidade, alguém com o segundo grau. E ele fez caminho fundo na minha casa, até que me convenceu de dar aula. Qual é que foi a escola que o senhor começou a licenar, professor? Na escola Sora Angélica, aqui eu justamente estou me aposentando. 30 anos atrás eu comecei no dia 15 de fevereiro, já nomeado pelo Estado, ou designado, licenando tanto para o primário como para o ginásio, a pedido do senhor Nestor. Isso foi em 1966. Em 1967 também o senhor cumpriu um matrimônio aqui em São Lourenço do Oeste. Exato. Está algo até relacionado com a minha chegada aqui, algo muito maravilhoso para mim. Como é que foi? E a minha chegada em São Lourenço e também com as minhas aulas. Eu posso afirmar que a primeira pessoa com quem eu tive contato em São Lourenço do Oeste foi a minha esposa. A atual esposa, minha esposa, hoje. Porque foi uma casualidade. Ela tinha amizade com a garota que parava na nossa casa e estava passeando em casa. E era um domingo. E então a gente se conheceu, só se cumprimentou e nada mais. Depois tivemos a oportunidade de conversar no dia 7 de setembro e a gente ficou com muita amizade muito linda nossa. Mas apesar de eu gostar demais dela, eu não me revelei, porque ela era uma criança, eu considerava uma criança, tinha só 14 anos. O senhor foi professor dela? Aí então, quando eu comecei a dar aulas, ela foi minha aluna. E eu percebi, aliás, nós dois percebemos que a nossa amizade era algo muito mais do que simples amizade. E aos poucos a gente se descobriu, né? Professor, nós vamos aproveitar essa outra fotografia aqui para já inclusive ilustrar, uma vez que a pessoa que está recebendo o diploma é justamente a sua esposa, a dona Ivonete. E já vamos entrar também em outro tópico, que é da escola técnica, ou atualmente, em 96, a Senec. Esse foi um trabalho também bastante exaustivo por parte da comunidade, em trazer essa escola aqui para São Lourenço. O senhor também participou dessa atividade, desse pleito realmente? Exatamente, José. Foram dias bastante difíceis aqueles, porque nós, entre reuniões, viagens, que nós fizemos algumas viagens, inclusive para Mondaí, Chapecó, tentando buscar subsídios, reuniões, papelada para se conseguir, toda a documentação. Em altas horas da madrugada, porque todo mundo trabalhava, né? Às vezes, uma e meia, duas da manhã, nós estávamos reunidos no hotel do senhor Sabino, algumas vezes na casa do senhor Raulino Bogo, que ele também deu uma mão para a gente. Foi, inclusive, um dos primeiros alunos também da escola a se formar, né? Aliás, na primeira turma ele se formou. E eu me lembro que alguém ia no outro dia da madrugada para Florianópolis, nós ficamos apontando tudo a papelada. Praticamente amanhecemos na casa do senhor Raulino, datilografando tudo e assinando as atas, de formação, que a escola foi criada. Ela foi criada já como sendo escola da comunidade, como é atualmente ou não? Porque hoje ela faz parte da campanha nacional de escolas da comunidade. Sim, foi criada já com essa finalidade. Um grande batalhador que nós tivemos aqui foi o doutor juiz direito, o senhor Nelson de Souza, muito outro. E ele foi quem incentivou e quem motivou a turma para criar essa escola. Os professores, os primeiros professores também licionavam sem ter nenhum retorno financeiro também, professor Nelson? Sim, houve um período em que os estudantes não tinham lá condições de manter a escola. Aliás, a escola tinha naquela época uma sigla de escola gratuita. Era justamente escola gratuita, comunidade é o slogan da escola. Então não se podia cobrar do aluno, o aluno pagava o que queria. Uma prestação de serviço. O professor também colaborava e todo mundo colaborava, mas a nossa colaboração praticamente foi toda, porque nós trabalhamos um bom período sem remuneração alguma para poder manter a escola em pé, até que ela realmente conseguisse andar com suas próprias pernas. No começo tinha muito pouco aluno, né? Perfeito. Nós vamos aproveitar ainda esse espaço do primeiro bloco para falar também de outra atividade que o senhor participou. Evidentemente, o senhor teve um envolvimento bastante grande, muito expressivo na comunidade, em todos os segmentos. Mas um que teve também um merecimento de destaque foi no ano de 70, como recenseador. Pode-se ter uma experiência, acolher mais subsídios, principalmente de como era São Lourenço do Oeste naquela época, professor? Eu, durante o ano de 1970, eu fui supervisor do censo de todo o município. Eu era chefe do recenseamento. E, dois anos mais tarde, eu me candidatei também para fazer um dos setores agrícolas. E eu tinha o direito de escolher, eu escolhi o maior. Quase 240 domicílios eu visitei, num período de três a quatro meses. E foi uma experiência muito gratificante. A gente conversou com os agricultores, a gente via a luta deles. Naquele tempo, já, eles tinham uma reivindicação de maior apoio à agricultura por parte do governo. Eles queriam eletrificação rural, queriam telefone. E olha que isso são muitos anos atrás. E no centro urbano, senhor Gelson, como é que era, principalmente, vocês tomaram conhecimento bastante amplo de como era a cidade em 70 também? A cidade deveria ter seus 3.500, os próximos 3.500 habitantes naquela época. E no interior, cerca de 20.000 habitantes. Eu lamento hoje, ainda, quando eu dei aula algum tempo em Santo Agostinho, por uma certa comodidade ali, porque tinha que levar a Esvoneta para dar aulas lá. E eu acabei pegando aulas também para não ficar sem fazer nada. E aí, quando eu ia para lá, eu lamentava que alguns trechos onde se podia contar dez casos naquela época, hoje, talvez, tem duas. Houve um verdadeiro êxodo rural. O município do interior não cresceu, ele diminuiu. Nós vamos fazer um intervalo comercial e, posteriormente, vamos dar seguimento ao currículo também do nosso entrevistado, onde, evidentemente, partiremos depois para a sua atuação como diretor e também vendedor e outras atividades paralelas que teve. Nós retornamos já, após o intervalo, para o nosso Destaque. Programa Destaque, contando a história da nossa gente. Hoje, o nosso entrevistado é o senhor Gelson Grobe. Senhor Gelson, nós encerramos o bloco anterior, onde chegamos até a parte em que o senhor participou como recenseador também. Nós temos aqui, nós temos aqui também outra fotografia, antes de nós entrarmos no próximo tópico. Aqui estão algumas pessoas da família também. Inclusive, inclusive, tem aqui um ponto de referência de Móveis Grobe, o qual o senhor também foi vendedora, participou também da empresa como vendedor, senhor. É, a empresa, a princípio, ela trabalhou, como toda empresa emergente, em um lugar novo, onde não havia ainda aquela tradição de moveleira, a gente teve que enfrentar uma barra muito grande para poder vender. E eu fui o primeiro vendedor itinerário da firma. Eu fazia um trajeto desde Palmeiras Missões, Passo Fundo, até Planalto e Capanema, Cascavel. E a gente realmente tem muita coisa boa que poder relatar a respeito disso. Como é que era a receptividade das pessoas quando se dizia, olha, eu estou vendendo para uma empresa de São Lourenço do Oeste? Olha, a gente tinha que usar, vamos dizer, muita saliva, muita diplomacia, e às vezes a gente até conseguia vender. Teve um senhor que, para poder vender, eu disse, olha, eu trago aqui, o senhor não precisa pagar nada. Eu deixo aqui duas cozinhas dos modelos mais vendidos, e o senhor me paga quando vender. Eu não tinha chegado ainda em casa, ele já tinha telefonado pedindo uma carga da cozinha. Que maravilha. O que retrata também o respaldo também, né? Professor, nós temos aqui outro fato importante relacionado a essa mesma fotografia que nós apresentamos. A padaria também, os seus pais trabalhavam na atividade de padeiros também. Os verdadeiros padeiros foram meu pai e minha mãe mesmo. Eles que vieram para cá, justamente a proposta para a família vir aqui foi para isso. O pai e meu pai tocaram na padaria, que estavam precisando. E ele também nunca tinha sido padeiro, foi uma reviravola na vida dele, sabe? Tinha sido de tudo, né? Menos padeiro. Como eu também não esperava ser professor, né? Parece que foi uma das mais modernas já naquela época. É, nessa época dessa foto ali que foi apresentada, já foi instalado, logo a seguir, um forno desses bem modernos, sabe? Para a época, hoje, existe coisa muito melhor. Mas na época era o que se tinha de melhor. As instalações eram onde funciona atualmente, né? Ernesto Beuter, a panificadora padaria Melita. Nós temos aqui outra parte também, no ano de 68, a faculdade, né? Aqui é no momento da colação de grau, professor? É, no momento da colação de grau, eu concluí em 72, né? 72. Faculdade? A faculdade de ciência, de letras, né? Orientação em inglês. E é momentos difíceis aqui, a gente gastava o dia inteiro para ir daqui a Porto União, sabe? Porto União. Portadinho de chão, um verdadeiro carreiro, sabe? Perfeito. As seis da manhã eu saia daqui e, se o tempo estivesse bom, eu ainda pegava a primeira aula, se não, não pegava a primeira aula à noite. Professor, o senhor teve também, basicamente, a vida toda em São Lourenço do Oeste, dedicada ao ensino, à educação, especialmente. Nós temos aqui uma outra fotografia que nós vamos descrever para os nossos ouvintes. Que circunstância é essa aqui, professor? É, a minha primeira atividade, eu sempre digo, eu sou professor. Gosto que me chamem de professor. Perfeito. Tenho outras atividades, eu sei fazer muita coisa. Eletricidade, trabalhei como vendedor, eu trabalho na indústria, por exemplo, atualmente fazendo assessoria em custos e orçamento de produtos, também planejamento de produtos novos. Trabalho um pouco com computação, fazendo algum software, mas eu prefiro a identidade professor e me identifico com os alunos e a minha atividade é muito gratificante. Nesse dia eu estava fazendo uma palestra, aliás, eu fiz muitas palestras. Houve um período em que eu não passava uma semana sem fazer uma palestra ou duas, nas escolas do interior e até fora daqui do município. E às vezes a gente levava slides e apresentava audiovisuais, sempre com assuntos de interesse da juventude. Inclusive tem outras fotografias que nós vamos focalizar aqui também, em outras circunstâncias onde o senhor também está participando no dia a dia da escola. Isso aqui seriam aqui apresentações também, professor? Eu, por muito tempo, eu ensaiava conjuntos, corais, corais infantis, essa primeira foto ali é um conjunto onde eu consegui, do outro lado, né? Onde eu consegui ensaiar com um grupo de alunas, há três vozes, um hino, uma música que foi cantada no dia da criança. E o outro lado é o coralzinho infantil também se apresentando no dia da criança. Inclusive o coral também que foi solicitado pelo Poder Público Municipal para fazer uma apresentação especial. Tem outra fotografia bem mais ampla, mais ampliada aqui também. Aqui já foi o coral se apresentando, né? Aqui foi quando, professor? Algum tempo após, já na primeira EFAISLO. Já um coral formado por outros alunos, pode ver que já a beca deles é diferente, né? E a gente apresentou alguns números lá na EFAISLO. Pessoal, tem mais aqui algumas. Vamos aproveitar e fazer um arquivo de fotos aqui. Nós temos duas fotografias, na medida do possível, vamos focalizá-las. Aqui também são outras apresentações também, fazendo parte do convívio escolar, né? A gente sempre participou, né? Havia uma apresentação escolar, a gente estava lá animando, ensaiando e participando com as crianças. O senhor citou também a questão de palestras fora do município também. Nós temos aqui outra fotografia. Aonde foi essa palestra? Essa foi na CETUR, em Camboriú. Não, não encontro. A gente foi numa conferência e foram designados alguns palestrantes e eu caí, né? Foi, digamos, no... Foi representar também. Foi escolhido por pessoal que já me conhecia, né? Professor, o senhor teve uma participação na comunidade bastante grande, até pelo fato de ser um professor bastante atuante também. De que forma que foi a sua participação no contexto social de São Lourenço do Éstito? Bom, eu... Notadamente, eu me envolvo com adolescentes e com jovens. Tenho a grata satisfação de dizer que me identifico muito com eles e que eles me querem bem. E que é muito gratificante isso porque a gente dá amor e recebe amor. Se você dá carinho para o jovem, ele tem recompensa com carinho. Então, é muito bom isso. Eu procuro sempre orientá-los no caminho do bem. E eles aceitam de muito bom grado aquilo que a gente fala. Então, essas palestras, por exemplo, giravam em torno de droga, sexo, né? Educação sexual, problema do vício, do jogo, do álcool, do fumo. Orientação, inclusive, namoro, casamento. Quase um Santo Antônio, muitas vezes. Eu banquei. Um relacionamento bastante... Então, a gente trabalha nesse sentido, né? Com os jovens. E também, mais particularmente, na Igreja Adventista, né? A gente desempenha o papel de instrutor e também de orientador. Vamos ilustrar um pouquinho, mais duas fotografias aqui também, professor Gelso, sempre ladeado por jovens, envolvendo assim um relacionamento de muito respeito e também de muito companheirismo também, professor Gelso. Nós temos aqui outra fotografia para nós concluirmos o espaço das fotografias. Essa aqui também é na Escola Sororangélica, professor Gelso. Foi uma tarde, aliás, acho que não foi de manhã, não, as professoras, né? Vamos tirar uma fotografia e vamos. Eu estou bem assim, atiradão, inclusive, ali, né? Que eu nunca fui de bancar o interessante. Depois que eu descobri que os jovens querem a gente bem simples, eu ia de abrigo, atiradão, de boné jogado para trás. Ah, eles ficavam felizes, né? E como é esse contato com o jovem, principalmente? Como professor e também como um orientador, professor Gelso? Olha, houve um bom tempo que realmente eu tive que bancar o orientador. Houve um período que tinha uma boa folga à noite e eu me disponha três noites, duas por semana para conversar com os jovens. E a gente tem muitas experiências, tem coisas lindas para contar, José, que eu até estou pensando em escrever um livro. Lógico que eu vou usar pseudônimos, né? Eu tenho histórias comoventes, algumas hilariantes, outras dignas de serem escritas. Eu tenho experiências ali que são realmente fabulosas, né? Que podem servir de modelo para outras pessoas se inspirarem e, quem sabe, o conceitarem também a sua vida, né? Como diretor da comunidade adventista, que experiência serviu para a sua vida, professor? Bom, desde que eu estou em São Lourenço do Oeste, eu sou diretor da comunidade adventista. E a gente tem, digamos assim, uma relação de carinho com o pessoal superior, a tal ponto que houve um período, um ano, por exemplo, que eu fui nomeado um dos... na mesa executiva da Federação Catarinense e eu tinha que voltar e meia para Florianópolis, né? Para participar das deliberações a nível da executiva da Federação. Então, durante um ano eu fui membro da Comissão. Professor, nós vamos fazer mais um intervalo comercial? E, posteriormente, então partiremos para o segmento final do programa Destaque deste sábado. Nós retornamos em instantes. Programa Destaque deste sábado, entrevistando o professor Gelson Grobe. E, professor, nós finalizamos o bloco anterior e citamos aí alguns fatos marcantes da sua vida também. Esse relacionamento de muita amizade, muito respeito para com os alunos. E isso o senhor levou também no período em que o senhor foi diretor do colégio, da Escola História Orangélica também. Parece-me que naquela época foram bastante as dificuldades para que o educandário tomasse um rumo seguro e certo também, professor. Como é que foi essa sua experiência como diretor também, professor? A escola, pobre, com pouco dinheiro, mas a gente, contando com a colaboração de todos os lados, a gente conseguiu articular forças totalmente contraditórias, né? Ou contrárias, vamos dizer. Três partidos totalmente independentes, um na PP, outro na Prefeitura e outro no Estado. Eu consegui a conjugação dos três para fazer as reformas que a gente fez na escola, né? Fechamento de muro, pintura, iluminação dessa luz dia que a gente colocou. Muitas coisas mais que o tempo aqui é curto, não dá para a gente mencionar. Perfeito. E depois de tanto tempo como professor, pretende-se afastar da atividade do magistério ou pretende continuar ainda trabalhando, uma vez que nós estamos em 96 e já são vários anos de atividade? Bom, eu não pretendo me afastar da escola, no sentido assim de ficar distante dos adolescentes, dos jovens, dos alunos, porque eu acho que isso ia ser muito doloroso para mim. Isso não quer dizer que eu não vá me aposentar, porque eu acho que isso é uma coisa sagrada, né? Mas eu quero continuar, porque eu quero chegar lá no amanhã e olhar para trás e ter aquela certeza ver que eu passei uma imagem de otimismo, de esperança, de carinho, de amor para esses jovens e que eu fui realmente responsável por um pedaço da felicidade deles. E que planos agora, professor Gelson, pela frente? Hoje eu tenho alguns planos também um pouquinho diferentes, eu gostaria de investir na minha capacidade também, que aliás já vem investindo, que é na parte de computação, eu quero me aperfeiçoar para poder dar assessoria a pequenas e médias empresas nessa área, justamente, que já tenho trabalhado com a firma Grover, dos meus irmãos, que é custos, preços, orçamentos e planejamento de imóveis. Mas eu quero me estender a outras também, a outro tipo de atividade, não somente a essa. Vamos finalizar então o nosso programa de hoje, deixando uma mensagem. Pode ser direcionada aos jovens e também pioneiros, pessoas que ajudaram e que continuam ajudando no desenvolvimento de São Lourenço do Esper. Bem, em primeiro lugar, quero agradecer todas aquelas pessoas que confiaram na minha capacidade, nos longínquos 30 anos passados, e que me convenceram a entrar nessa atividade de professor, aqueles que lutaram junto comigo, lado a lado, nos princípios difíceis de ambas as escolas, mais notadamente da Escola Técnica de Comércio, aos jovens e adolescentes, às crianças, que me deram oportunidade de ser feliz e muito carinho. E eu não deixo de me comover ao me referir a isso. Fico feliz por ter, durante 30 anos, ter lidado com jovens, crianças e adolescentes. A imagem, aliás, a mensagem que eu quero passar para eles, é de que amem, só amor constrói. De que eles pensem na felicidade uns dos outros. Que sem essa união, sem esse carinho, sem essa demonstração de interesse de uns pelos outros, ninguém vai conseguir ser feliz. A felicidade se constrói em grupo. Valeu a pena investir em São Lourenço? Tempo e dedicação? Valeu. Eu posso dizer com mente tranquila e sorriso aberto nos lábios. Sou feliz pelo que pude fazer, e só lamento não poder ter realizado mais do que realizei. Perfeito. Nós agradecemos. Muito obrigado, professor. Obrigado pelas suas informações. Obrigado por ter também nos ajudado a contar um pouco mais da história de São Lourenço do Oeste. Esse foi o professor Gelson Grobe, o nosso entrevistado no programa de hoje. O nosso agradecimento a todos. Um bom final de semana e até sábado que vem. Obrigado. Obrigado. Obrigado.